Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como tirar espaços indesejáveis dentro de uma célula de Excel. A forma mais simples e rápida é utilizando a fórmula igual a RUMAR, que ele tira os espaços da célula, basta copiar e colar como valor, porque ele está como fórmula aqui, mas às vezes a gente recebe uma planilha que ela tem alguns parâmetros, algumas configurações que o igual a RUMAR não entende a célula como valor e acaba não arrumando a célula e retirando os espaços indesejáveis. Uma solução que eu encontrei, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os dados, vou copiar e vou abrir um bloco de notas. No bloco de notas, eu vou colar, vou apertar o CTRL A, vou selecionar todas as informações, vou vir aqui em editar, substituir. Substituir aqui no localizar, eu vou colocar só um espaço e vou substituir por interrogação. Mas aí você pode utilizar outros símbolos ou palavras, mas não utilize em números. Se você for utilizando, se você for utilizar o código, eu recomendo utilizar algum código, ou um asterisco, ou interrogação, ou exclamação. Enfim, vou colocar aqui substituir tudo. E todos os campos que estavam com o vazio, ele apagou. Ele substituiu por interrogação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar de novo, CTRL A, editar, substituir. E aqui a gente vai fazer, aqui no localizar, tudo que foi interrogação, vai substituir por vazio. A gente não vai colocar nenhuma informação. E vai colocar, substituir tudo. Pronto, ele substituiu os espaços vazios que foram trocados por interrogação. A gente seleciona, copia e cola aqui no nosso Excel. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos. Tchau.